Salve galerinha do YouTube, bem vindos ao nosso canal, vamos continuar aqui as nossas aulas de C++, dessa vez a gente vai pegar um assunto só, vai ser o comando switch, eu vou incluir aqui as bibliotecas, para a gente poder escrever um texto, utilizar como exemplo, mais uma vez useStream e useNameSpace, o standard, std, não esquecendo do ponto e vírgula, vamos criar a nossa função principal, o nosso main, esse tipo inteiro, vou colocar o say em get para a gente pausar o texto, para a gente poder ver a mensagem, e vou colocar aqui o comando switch, seleciona, né, a gente vai poder fazer algumas escolhas, de acordo com o valor de uma variável, ele vai testar essa variável, deixa eu criar uma aqui, tem tipo inteiro aqui como exemplo né, pode ser qualquer tipo de variável aí, vou chamar aqui de val, vai ser o valor, começando com zero, beleza, a gente vai testar esse valor, o programa aqui não tem nenhuma utilidade, é só para mostrar mesmo como funciona um switch, a gente coloca aí embaixo case, caso seja zero, né, coloca dois pontos, e na frente a gente coloca o que vai acontecer, se for zero nesse caso, vou pedir para ele exibir um texto aqui utilizando o sayout, vou colocar aqui primeira ordem, a gente finaliza com o break, cada um dos casos, depois eu vou explicar porque, vou colocar aqui os demais casos para a gente testar né, caso um, caso dois, caso um número, seja três, se for um, vou colocar aqui a segunda ordem, dois, a terceira ordem e assim por diante, belezinha, esse comando aqui é bem simples e bem intuitivo, jóia, jóia, agora a gente vai salvar o código aqui e vamos fazer um teste, lembrando que a gente pode apertar F9 para poder executar no código, deve ser mais, mais, joinha, tá aqui ó, primeira ordem, porque o valor é zero, ele executou a primeira opção, se eu colocar o número 3, ele vai para a última ali ó, quarta ordem, bacaninha, meu segredo né, bem intuitivo, bem fácil de entender, tem que tomar cuidado com a síntese, três, por exemplo, eu sou obrigado a colocar o break, o case ele para no break, se eu remover ele vai continuar até o comando de baixo, fazer um teste aqui ó, aqui ele executou os dois né, primeira ordem e segunda ordem, porque ele só para quando encontrar o break, já, já, se eu remover o segundo break, ele vai executar as três ordens né, os três comandos aí ó, primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, beleza, deu para entender né, a gente pode combinar isso de acordo com as nossas necessidades aí, por exemplo, se eu colocar vários comandos aqui para o computador executar, ele vai fazer tudo até chegar no break né, então o break mais próximo, vou colocar aqui mais duas ordens e fazer um teste ó, primeira ordem, 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 bacana, vai executar tudo ali até chegar no break, deixa eu voltar tudo aqui, tem um outro detalhe aqui no nosso comando switch case, que é o default, default é se caso nenhuma das outras opções forem verdadeiras, se ele não encontrar, ele vai executar o que está no default, isso aqui vai ser bem útil em alguns casos, apesar de não ser um caso, então beleza, se é out, nenhum dos casos, deixa eu colocar aqui um valor que não tem aqui na lista, número 8, ele vai ignorar tudo e vai ali para nenhum dos casos, bacana, pode ser um número negativo, também, valor inteiro, string, char, que o pessoal quiser pôr ali, nenhum dos casos, beleza, bom, a gente está vendo que a função está sendo chamada 5 vezes, isso aqui não é muito correto né, a gente pode fazer de um jeito diferente, eu vou criar uma variável de tipo string, chamar aqui de texto né, txt, eu não preciso iniciar ela, porque ela vai receber um valor logo em seguida, então eu posso fazer assim, eu vou dizer que o txt vai receber o texto que está ali na frente, né, caso o val for igual a zero, caso for igual a 1, vai receber o texto de baixo, e assim por diante, beleza, não é muito correto você ficar chamando várias vezes a mesma função, ok, então eu passei o conteúdo para uma variável, caso sejam encontrados, e por fim eu chamo a função uma vez só, né, enviando o txt. Vamos testar agora, nenhum dos casos, funciona do mesmo jeito, apenas uma forma diferente, a gente está executando a mesma tarefa, isso a gente vai encontrar muito em programação, vai depender bastante do estilo de cada um né, não é necessariamente obrigado você fazer assim ou fazer assado, bom, esse é o case switch, espero que o pessoal tenha entendido, que tenha gostado, a gente vai continuar aí fazendo mais aulinhas de C++, até a próxima galera, dá um like aí, valeu! Tchau, 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 tchau!